A partir deste sábado, 6 de julho, entra em vigor o reajuste contratual anual das tarifas de pedágio nas praças de Echaporã e Florínia. Ao todo, o reajuste será aplicado nas oito praças operadas pela Entrevias, incluindo também Marília, e integra a quarta etapa do programa de concessão rodoviária com o governo do estado de São Paulo. Segundo a Entrevias, será aplicado o índice nacional de preços ao consumidor amplo de 4,66%, que corresponde à reposição da inflação medida entre junho de 2018 e maio de 2019. Em Echaporã, o valor para os veículos de passeio será de R$ 5,60, enquanto para os veículos de passeio com semirreboque será de R$ 8,40. Já as motos irão pagar o valor de R$ 2,80. Em Florínia, o valor da tarifa para carros de passeio será de R$ 8,20, enquanto as motocicletas pagarão R$ 4,10. Ainda segundo a Entrevias, desde o início das concessões em São Paulo, o reajuste é aplicado todo dia 1º de julho, data estipulada nos contratos das três primeiras etapas do programa. Já nas concessões mais recentes, assinadas a partir de 2017, como é o caso da Entrevias, o reajuste será aplicado sempre na data de aniversário do contrato, dia 6 de julho. Entrevias, até o início do início do ano. Legenda Adriana Zanotto